Gente, eu preciso contar um negócio pra vocês. Acho que é a coisa mais inacreditavelmente bizarra que já aconteceu em toda a minha vida sobre esses aspectos de briga jurídica e tudo mais. Processo. Há algumas semanas, o negão da BL teve o canal dele do YouTube, trocaram a senha e tomaram dele. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ele fez um vídeo chorando compulsivamente, sabe? Tipo, foi onde ele cresceu. O negão é incrível, o trabalho do negão da BL. Eu sou fã, acho o conteúdo dele muito engraçado. E quando ele fez aquele vídeo chorando, eu me sensibilizei, né? E como eu tenho muitos contatos dentro do YouTube, por motivos óbvios, eu decidi ajudá-lo. Aí fiz um post no Twitter, né? Falando, poxa, o canal do negão da BL foi roubado. Porque quem fez ele chorar não pode ter bondade no coração, não é possível, sabe? Quem faz o negão da BL chorar, cara? Que absurdo e tal. E ajudei a recuperar o canal. Ele conseguiu, recuperou o canal. Eu não tô zoando, gente. Eu não tô zoando. O cara que tinha pego o canal me processou! É inacreditável, cara! Eu não sei mais em que mundo eu vivo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Será que isso é normal? Será que eu... Será que tem alguém filmando minha vida? E, na verdade, isso é um reality? Sério! Às vezes eu fico pensando assim, será que tem alguém na Groenlândia... Tipo, existe uma mega produção aqui. Estão filmando minha vida. E eu, na verdade, sou um participante de um reality show sem saber. Tipo o show de Truman. É a única explicação. É a única explicação.